Nós estamos na Lotus Club em São Paulo para um dos melhores eventos fitness da América Latina, o Garota e Garota Fitness. Quer ver o que está acontecendo lá dentro? Vem comigo! Vem comigo! Seguindo nesta festa bombada aqui na Lotus da Garota e Garota Fitness 2022, eu estou aqui com a Nay. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a carreira dela e tudo o que acontece na vida dessa mulher. E essa mulher aqui, tudo isso aqui é natural. Não tem hormônio, não tem nada dito. Não, pera aí, eu não posso falar nada. Quem vai falar é ela? Tudo bem, Nay? Tudo bem. Uma satisfação poder dar uma entrevista para vocês e também estar aqui hoje representando as mulheres como embaixadora do Garota Fitness. Agora me fala, como que você cuida desse corpo sem precisar aplicar nada? Alimentação e, como eu digo sempre, você tendo boas horas de sono, você regrando a sua vida, você trabalhando a sua mente, você chega em qualquer lugar. E olha, tem uma coisa, a Nath é mãe, viu? Não é? Nath, quantos filhos você tem, Nay? Tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 9. Vocês acreditam nisso? Dá uma olhada já. Eu survo, eu ando de skate, eu ando de patins, já fui jogadora de vôlei, já joguei futebol e me encontrei no esporte, nas academias, já fui atleta de fisiculturismo, competi nove vezes, sou vice-campeã mundial, tenho nove títulos e nunca precisei usar nada e também não participei em nenhuma categoria especial. Então me encontrei hoje no Garota e Garota Fitness, que como eu queria ter, levar para o público que você pode sim estar dentro do esporte, sendo natural, eu achei o melhor meio concurso Garota e Garota Fitness, porque eu estive no fisiculturismo e ali você não tem, eles não valorizam. Não é um amor ao esporte, é um amor, parece que é o dinheiro. Ô, Nay, para te seguir, como faz? Arroba, nay, com i, ponto oliveira, ponto ofc. Bom, eu estive aqui com a Nay Oliveira, aqui na Lotus Club, nessa edição da Garota e Garota Fitness 2022, edição Brasil. Eu sou o Éder Triton, para a Viu de Show TV. E aí, gostou das novidades que a Viu de Show TV trouxe para você, nesta edição 2022, do Garota e Garota Fitness, aqui na Lotus Club? Se gostou, acesse o canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Éder Triton, para a Viu de Show TV. Viu de Show TV. Viu de Show TV. Viu de Show TV.